Vocês sabem o que tem em comum este lindo chucky-eye steak, douradinho, aquele pão caseiro que a vó faz, totalmente brilhoso, grande e gostoso? Chama Reação de Mayard. Sabe o que é? Então assista aqui no Clube da Carne TV. Gente, não é preciso você ser um cientista para saber cozinhar, né? Mas é lógico que a química, você saber um pouquinho de química sempre ajuda na cozinha. Então gente que faz churrasco sempre ouviu falar na tal da Reação de Mayard. O que é a Reação de Mayard? Eu abri a Reação de Mayard para lá? A Reação de Mayard foi um cientista inglês, Luiz Camille Mayard, lá em 1910, ele descobriu esta reação que acontece nos alimentos. E é esta reação que é responsável pelaquela, por exemplo, aquela crostinha do pão assado no forno, a nossa boa e velha marquinha da carne ali na churrasqueira, ou mesmo os tostados em café, em chocolate, ou esse sabor tostado de cerveja mais escura, e cervejas red, por exemplo. Mas o que é essa bendita reação? Esta reação, ela é responsável pela caramelização e pelo sabor e aquele aroma que os alimentos ficam quando estão em alta temperatura. É a famosa casquinha, seja do mignon, seja da nossa... é a marquinha da nossa carne. Como que ela funciona? Para vocês entenderem um pouquinho e capricharem mais no teu churrasco. Dentro da carne, ela tem, além de gorduras, ela possui aminoácidos, proteínas e carboidratos. E eles, quando eles estão submetidos a uma temperatura acima de 120 graus, eles entram em cadeia e começam a quebrar as moléculas mais estáveis, no caso, os açúcares. E é isso que faz essa crostinha caramelização. Então, o que é importante nisso? Exatamente por esse motivo, por que uma carne no micro-ondas não fica tão saborosa? Porque o micro-ondas não faz a reação de Maier. Não faz essa quebra das moléculas, ela cozinha e não faz a crostinha que dá o sabor, que dá o aroma. É a mesma coisa quando você pega uma carne e coloca uma baixa temperatura na churrasqueira. Se você pega uma carne e coloca lá em cima uma carne para agrelhar, ela vai cozinhar, cozinhar, ela fica com aquele aspecto branco, não dá aquela crostinha e o sabor fica totalmente diferente. Você concorda comigo? Então, o que é importante saber? Em resumo, o que é importante você saber da reação de Maier? Eu preciso de uma alta temperatura e, principalmente, do tempo certo. Tempo certo com alta temperatura para ocorrer essa reação em cadeia, essa quebra de moléculas e a crostinha. Por quê? Porque se eu errar o tempo ou a temperatura, se eu errar a temperatura, ele cozinha e não atinge o ponto ideal para fazer a quebra. E se eu errar o tempo, a gente, em vez de tostar, vai queimar. E aí, o sabor da queimado, né, gente, não agrada a ninguém, em nenhum tipo de alimento. Então, vamos fazer isso na prática. Minha brasa está pronta, 5 segundos, minha brasa. Vamos ver, na prática, como que funciona isso com uma bela peça de Chucky Eye Steak. Olha que coisa mais linda, gente. Essas gorduras entremeadas vão ajudar, porque elas são ricas em aminoácidos, elas vão ajudar mais ainda, e carboidratos, mais ainda a reação acontecer na churrasqueira. Vamos lá? Ó, então, gente, eu vou temperá-la depois, tá? Porque se eu colocar uma camada de sal, isso vai atrapalhar um pouquinho a minha reação, porque a camada de sal protege a carne. Então, eu vou colocar, ó, a minha grelha está com temperatura ideal de 5 segundos. E, ó, essa reação, por experiência própria na churrasqueira, ela vai ocorrer ali entre o terceiro e quarto minuto. Realmente, a gente vai só selar a carne. A hora que eu virar, vocês vão sentir que já vai estar com todo o contato da chapa, junto com a grelha, com a minha carne, vai fazer essa reação. E aí, isso vai me dar aquele aroma que sobe e o sabor que a gente gosta. Isso pode ser feito numa frigideira, numa chapa, o forno, umas peças no forno, uma costela, por exemplo, no forno, ou a própria casca do pão. Também ocorre a reação, é o mesmo processo. Então, gente, vocês vejam que ela está começando a suar em cima, tá? É exatamente a hora da gente virar. Vamos ver como é que está isso, ó. Olha o que a gente falou da reação, ó. Olha toda essa caramelização. E quanto mais gordura enteimada tiver na nossa carne, mais ela vai ficar com esse sabor caramelizado e com esse odor que a gente tanto gosta. Gente, então, está aqui, ó. Aproxima aqui, ó, para a gente olhar, ó. Olha que coisa mais linda, tá? Olha toda a reação que aconteceu com ela, ó. Toda a marca da nossa grelha, que a gente chama daquela crostinha, que está dando esse aroma de caramelizado, que vai dar depois aquele sabor. Olha isso, ó. Aquele sabor na nossa boca, no nosso paladar. Então, essa é a reação de Maillard. Vamos esperar dois minutinhos para dar uma descansadinha só. E vamos jogar nossa salzinha de parrilha e vamos ver como é que ela ficou por dentro. Gente, nossa carne é devido a menos descansada. Vamos ver agora como é que está por dentro isso, hein. Olha isso, gente. Que aroma maravilhoso. Olha esse pontinho, ó. Completamente suculento. Lembrando, tá, que esse corte, ele sai, é o miolo do short rib. Ele sai do short rib. E é, na minha opinião, uma das carnes muito de sabor, uma das mais saborosas do boi. Hum! Olha, gente, essa textura, ó. Está desmanchando. E esse sabor só é possível exatamente por causa dessa caramelização. Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido quão importante é a gente ter uma temperatura ideal e o tempo ideal para fazer essa reação. É isso que dá a diferenciação dos alimentos. Um grande abraço. Curta nosso canal. Se inscreve aí. Divulga para os amigos. Quinta que vem, estamos aí de volta. E aí A cara tem pressionança, kai, né? O Obrigado.